Tipo assim, ó, no papo, a Adelane é engraçada demais, irmão, não tem jeito, ela é engraçada demais, mano, a mulher é cômica, porque ela é ela, tá ligado? Ela é autêntica, e isso é muito foda nela, tá ligado? Só que, tipo assim, é muito autêntico, tá ligado? Aí acaba. Então, tipo, é foda, mano. E aí, foi um certo lance, que eu vou te falar, que é até complicado, porque ela ultrapassou a linha do limite, tá ligado? Porque ficou uma parada minha que, tipo assim, mano, a gente começou, tipo assim, pô, mano, eu não vou ir na piscina porque a mulher tá ali, tá ligado? Então, tipo, isso é meio chato. Ela conseguiu oprimir muita gente. Mas, se fosse uma pessoa preta fazendo isso... Igual a Carol Conká, o pessoal do... Carol Conká. É. Tá que a Carol Conká teve falas, teve falas diferentes, atitudes um tanto diferentes, que aconteceu o que aconteceu. Mas, Adelane foi tão dura quanto, e até mais, com certas palavras, certas atitudes. A forma que ela tratou a Débora... Sacanagem. Desumano, pai. Não, sacanagem. Não, desumano foi o que ela fez com a Babi, coitada. Babi. Tá aqui também falar que a mulher é uma merda que sai da mãe, sacanagem. Mas, porra... Como é que era, né? Não, ela meteu dessa, porra. Qual que foi dessa, Menor? Fala pra nós. Adelane meteu pra Débora, que ela era uma merda que sai da mãe dela e pai, e o caralho. Não, irmão, meu papo, eu não tenho rabo de Adelane, continuo rindo dela pra caralho. Você não tem rabo preso não, né? A senhora é engraçada pra caralho, irmão. Tiago também, mano. Acho que ele... Eu, inclusive, queria conversar com o Tiago, mano. Tiago, por favor, se pronuncie no papo aí. Você acha que vocês têm, tipo, uma vibe parecida, assim, que dá, tipo, pra sair de outra ideia? Porque o estilo dele, né, mano? Não, ele é bem, tipo... Ele é todo next to, né, mano? É, amiga diferente. Amiga diferente. Ah, é, é, é. Não, 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 não. Que isso, amiga diferente. Não, não falei nada. Uma amiga diferente, a vibe dele é outra, a vibe mais antiga nos noventa. Não, não é.